É assim como o avançado da hora, como eu estava a dizer, o melhor é comermos uma açorda, a lentejana, não é uma açorda qualquer. Vamos a isso! Anjos, coentros e sal, também se páscoa do lejo, este comércio é a final, mas eu baixo a lentejo. Depois dos alhos pisados, e com a água a fermer, vamos aos locados, está pronta, vamos comer, é fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a fermer, coentros e alho, coentros e alho, coentros e alho, e água a fermer, dá pouco trabalho, é fácil fazer. Amar rápido, amara! 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 Trabalho! 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 Vamos lá, volta! É fácil fazer Há pouco trabalho É água a prover E coentro os regalhos Coentro o viado E água a prover Há pouco trabalho E é fácil fazer Mas por o nome Ainda diz que os alingentes são barcos Toma muito Tão 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 Porto Tão Acento de missão do cordão na respiração Guardou de minhas e do coração Aceleração e a progação E me mostrindo o foneiro do gato Abraçai, soltei como uma salgação Bailando, bailando A noite équecendo o teu corpo No cheiro subir o assunto Bailando, bailando A noite fica dentro Minha parceira me laça doando Com o que eu fiz e quei o que Que eu tô vindo na dormida Três dias na tequila Tua boca pela minha Já não quero mais Já não podes mais Essa meia com minha Essa meia com a zia Tua boca pela zia Minha parceira meia com a zia Já não podes mais Já não podes mais Eu quero estar contigo Viver contigo Bailando contigo Viver contigo Viver contigo Viver contigo Viver contigo Uma noite é que você Quero beijar tua boca Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 carmo, um não sabe o outro e vê a pior Oh oh oh, oh oh Beijinhos, até gravar, bolos e mais, não se esqueçam, lajinha oficial nas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, Tinder. Vai lá! Oh, 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 beijinhos Oh, 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 oh Oh, 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 vamos to mais uma Esta aqui é a sensual Tenho que dançar assim Queres ver que ele encaixa bem com ela? Sim, sabes que cá estou mirando Por bem, tenho que bailar contigo E no Irã estava chamando Entra-me de caminho, me amou Tu, tu eximei o sol e tal Eu vou a correr e levar Eu só vou pensar no curso Já, já me está gostando Mas quem está normal Todos os chiquinhos Eu pedi o mais E estou a falar com Despacito É respirar no meu Despacito É imparar os seus laberintos E fazer como um manuscrito Despacito É respirar no meu Despacito É imparar os seus laberintos E fazer como um manuscrito Quero levar No teu medo Quero ser doido Quero que, sem desvio, voltar Meus lugares favoritos Deixa-me ir no seu passado Na zona de perigo A calma do meu A calma do meu Eu pedi o meu A pedido Pasito a pasito Sabe, 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 sí Me chamei Chegando Poquita a pouquinho Ele, cuidebesa Tadadadadada Tadadadadada Tadadadada Despacito 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 Tiramos foto? Ok Tchau Beijinhos Olha, eu tenho aquela. Eu tinha uma amiga que dizia assim, Deus mandou amar o próximo. E ela dizia, próximo, venha lá no meu quintal. O quê? Uma dozeira encantada. E dá rosas tantas, tantas. E também dá rosas branco. Como é que é? E dá rosas encarnadas. Como é que é? E dá rosas amarelas. Que são rosas de primeira. Como é que é? E dá rosas? E dá rosas? E dá rosas. E dá rosas. E dá rosas. E dá rosas. Amarelas. E dá rosas. E dá rosas. Amarelas. E dá rosas. E dá rosas. E dá rosas. E dá rosas. O mesmo céu e o treinado Anda cá a cantar comigo Anda lá Tenho lá o meu quintal O quê? O mar O mar O mar Olha-te é uma rosalha enxertada É uma rosalha seca E dá rosas Esquece-me de regar E é assim E dá rosas brancas E dá rosas Encanadas E dá rosas amarelas Que são rosas de manhã Ou não, pior, igual A mal de pintar Aquela linda roseira É comadre o babalho! Além de junto, quando canta É todo dado a cidão Traz a alma na garatão E o somro do coração E ouve-o A espátula da madrugada Cantando lindas cantinha À porta da sua amada Por ouvir cantar tão belo A sua amada chorou A espátula da madrugada O passarinho cantou O passarinho cantou O passarinho cantou O passarinho do céu O passarinho cantou O passarinho cantou O passarinho cantou Já forramos a carrinha, não sei como é que isto é Agora para ir para casa temos é que ir a pé